Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril, e está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que é transmitido ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa, pelo YouTube da Assembleia Legislativa, e com um link também nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu sou Deluana Bus, aqui comigo está minha colega Gisele Dalpiaz, e nós vamos falar com vocês sobre o que aconteceu e o que vai acontecer de importante ao longo dessa semana aqui no Parlamento catarinense. Nosso primeiro assunto é uma reunião que deve acontecer na quarta-feira de manhã, uma reunião conjunta da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão Especial da Covid. Qual é o objetivo dessa reunião, Gi? Isso mesmo, Deluana. Essa reunião conjunta, como tu falou, da Comissão de Finanças, e a Comissão Especial, que faz o acompanhamento dos gastos referentes à Covid-19, os gastos do Executivo com a pandemia do novo coronavírus. Então, essa reunião agendada para quarta-feira, é para receber o Secretário de Estado da Fazenda, em primeiro lugar, para apresentar o relatório de metas fiscais dos últimos quatro meses de 2020, e, além disso, para fazer uma avaliação da situação fiscal do Estado para a execução das medidas emergenciais relacionadas ao decreto de calamidade pública em Santa Catarina. Então, o representante do Executivo, da Secretaria da Fazenda, trataria sobre essas duas questões. Sobre o plano de metas fiscais dos últimos quatro meses de 2020, além das ações, do orçamento, de o que o Estado está desprendendo de recursos relacionados a esse momento de emergência, de calamidade em Santa Catarina, por conta da pandemia. Então, essa reunião está inicialmente agendada para quarta-feira, às nove e meia, mas ainda não temos a confirmação, porque chegou a informação atualizada de que houve uma mudança na Secretaria de Estado da Fazenda. Então, a gente ainda não tem essa informação se a reunião está confirmada, mas, assim que tiver a confirmação, nós vamos dar aqui em primeira mão na TVA e nos demais canais e redes da Assembleia Legislativa. Exatamente, porque quem havia sido convocado era o, até então, secretário da Fazenda, Paulo Eli, que estava no cargo de secretário de Estado da Fazenda desde março de 2018, quando era governador, o, então, Eduardo Pinho Moreira. Vamos ver, então, como é que vai ficar, se vai realmente acontecer ou não, né, Gisele? Exatamente. Mas, antes disso, na terça-feira, amanhã, às cinco horas da tarde, a Comissão da Pessoa com Deficiência se reúne para debater a prioridade dos profissionais que atuam na educação especial no processo de vacinação contra a Covid. Exatamente. Existe já esse debate em torno da priorização dos grupos que devem ser considerados prioritários para a vacinação contra o coronavírus. Já há um projeto relacionado à inclusão dos profissionais da educação e amanhã, então, na Comissão da Pessoa com Deficiência, os deputados vão debater sobre a possibilidade da inclusão dos profissionais que atuam na educação especial. Então, a comissão deve receber amanhã representantes da Fundação Catarinense de Educação Especial, do Comitê Estratégico de Retorno às Aulas e do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Todos esses representantes dessas entidades deverão ser ouvidos e deverão participar do debate para reforçar a importância e a necessidade de incluir esses profissionais como grupo prioritário para a vacinação. Além disso, os deputados devem deliberar um projeto de lei também na área da pessoa com deficiência e apresentado pelo deputado Felipe Estevam. Esse projeto, ele cria o selo Acessibilidade Nota 10 a estabelecimentos públicos e privados que promovem a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, todos esses estabelecimentos, sejam públicos ou privados, que fazem, que têm essa preocupação com a acessibilidade das pessoas tanto nos projetos arquitetônicos e urbanísticos, eles receberiam esse selo com incentivo e demonstrando que a empresa tem essa preocupação com a inclusão e com a promoção da acessibilidade. Esse projeto, como eu falei, ele é de autoria do deputado Felipe Estevam, ele já tramitou nas comissões de Constituição e Justiça de Trabalho e agora deve ser deliberado pela Comissão da Pessoa com Deficiência e aí sim, ser aprovado, ele vem para a votação no plenário da Assembleia. Falando também de inclusão, desde o ano passado, Santa Catarina conta com uma lei que estimula as empresas a contratarem pessoas com autismo ou com transtorno de déficit de atenção. A lei existe desde o ano passado, já foi sancionada, só que ela ainda não foi regulamentada. É uma lei do deputado Sargento Lima. Exatamente. O deputado apresentou esse projeto de lei, já foi sancionado no ano passado pelo então governador Carlos Moisés e agora aguarda a regulamentação. Nós conversamos com o deputado, o autor do projeto, que fala do objetivo e dos benefícios que essa iniciativa deve representar aqui para o estado de Santa Catarina. Vamos ouvir. Esse projeto foi apresentado em 2019, ele foi sancionado em junho do ano passado pelo governador Carlos Moisés. Ainda falta aí do processo de regularização dele, né? E isso é importantíssimo que ele seja feito o quanto antes. Por quê? Porque vai estender a possibilidade da inserção dos portadores do aspecto autista no mercado de trabalho e também viabilizar a se capitanear recursos para a AMA. Isso é importantíssimo. Dando aquela oportunidade das empresas inserirem um selo de qualidade nos seus produtos e com isso fazer com que a AMA consiga ter uma vida financeira separada daquilo que sempre nós trabalhamos da nossa forma liberal de pensar quanto à economia, né? Não sobrecarregar o estado e passar para a iniciativa privada a oportunidade de estar firmando parceria com aqueles que trabalham dentro da área social. E agora vamos com a participação das redes sociais. Rony, qual é a novidade da rede? Oi, meninas. Você que nos acompanha. Hoje a gente tem um destaque aí do deputado na rede com a deputada Paulinha lá no Instagram dela, que pegou uma parte de uma fala dela aqui no plenário sobre cultura. Cultura é uma das pautas bem fortes da deputada Paulinha e ela fala sobre a eleição direta para o Conselho Estadual de Cultura. Na fala dela, ela busca elementos para que essa escolha seja direta dentro desse Conselho que ele é composto aí por várias representações, tanto governamentais quanto da sociedade civil organizada. Então é bem fácil, acessa lá, arroba deputada Paulinha, confira essa fala dela e também as outras pautas defendidas pela deputada, como também você pode acessar aí o Instagram ou o Facebook e procurar os 40 deputados aqui da Assembleia Legislativa, que são bem ativos lá nas redes sociais. Ok, Rony, muito obrigada. Agora, mudando de cultura, vamos falar sobre direitos dos animais. Tem um projeto tramitando aqui na casa do deputado Márcio Machado que proíbe a corrida de cachorros galgos aqui em Santa Catarina. Essa raça é considerada a mais veloz do mundo, consegue alcançar até 72 km por hora. Esse tipo de corrida já foi proibido no Rio Grande do Sul e agora existe esse projeto do deputado para proibir também aqui em Santa Catarina. O que acontece, Gia? É muito... os cachorros sofrem? O que o deputado argumenta? Exatamente. O deputado que vem desde o início do seu mandato aqui na Assembleia Legislativa vem atuando firmemente na questão da defesa dos direitos dos animais e na semana passada ele utilizou a tribuna para falar e pedir apoio dos deputados para a proibição desse tipo de prática, dessa corrida, porque os organizadores desse tipo de evento, eles sacrificam, maltratam os animais para poder fazer com que eles tenham um melhor desempenho na corrida. Então, segundo o deputado, já há ocorrências dessa prática aqui em Santa Catarina e como você mesmo falou, na Argentina a prática já é proibida, a Assembleia do Rio Grande do Sul já proibiu e o deputado pretende trazer esse movimento aqui para o estado de Santa Catarina também. Inclusive, ele anunciou que vai visitar o Paraná também para que os três estados do sul atuem em conjunto na proibição desse tipo de prática. Inclusive, a gente tem um trechinho do pronunciamento dele feito na tribuna na semana passada, ele pedindo o apoio e destacando a importância de se trazer esse debate, de proibir, proibir essa prática em Santa Catarina. Vamos conferir? Galgo é um animal de alto impacto de corrida. Só que eles colocam cafeína, colocam drogas para o animal correr ainda mais. Então, em Santa Catarina nós vamos proibir a corrida de galgos. Por quê? Porque é maus tratos. Ninguém pode, em sã consciência, ir lá e fazer festa numa corrida onde o animal, no final, um morde o outro e ainda acontece de os animais morrerem nas corridas. Por quê? Porque o coração está super acelerado. Ok, vamos pra mais uma participação, então, das redes sociais. Rony, qual destaque? Hoje a gente tem uma dica pra quem está procurando capacitação que seja online e ainda de graça. A Escola do Legislativo da Assembleia está com a plataforma digital aí de cursos e está destacando quatro oportunidades agora pra abril. A gente fez um post lá no Instagram e também no Facebook da Assembleia Legislativa. É só procurar arroba Assembleia Legislativa e conferir quais são essas quatro oportunidades. Lembrando que a escola, ela emite um certificado pra quem participa, né? E também o foco desses cursos são questões do serviço público, de administração ou também assuntos que possam ajudar a quem aí está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Por exemplo, a administração de conflitos também tem língua portuguesa e também a dica é pra quem está estudando aí pra concurso público. Tem algumas disciplinas lá que também servem pra esse tipo de preparação. Então, eu convido você a conferir lá no arroba Assembleia SC. E também falando em curso da escola... Isso aí pra iniciar por agora, né? Isso, exatamente. A escola está lançando aí um curso para mulheres na política, né? Com foco pra incentivar as catarinenses a participar mais desse processo. E a gente tem uma aula inaugural agora marcada pro dia 15 de abril, às 15 horas. É uma live, essa aula inaugural. Qualquer pessoa pode acompanhar. E a gente vai replicar também o sinal da Escola do Legislativo também no nosso Facebook. Então, quem quer estudar de graça aí online é só acessar a nossa Escola da Alesc. E com certificado também, né? Com certificado. Quem conclui aí as etapas, o curso é dividido por horas, está tudo explicadinho lá na plataforma. É só conferir lá no arroba Escola da Alesc. Ok, Rony. Você falou aí de mercado de trabalho e vagas pra mulheres, né? A gente tem aqui, tramitando aqui na Assembleia Legislativa, um projeto da deputada Dirce Heiderscheit que reserva vagas nas agências de emprego e nas escolas públicas para mulheres vítimas de violência e para os seus filhos. Como é que está a situação desse projeto, Gini? É, a bancada feminina na Assembleia Legislativa está bem atuante na defesa dos direitos das mulheres, tanto na inclusão delas no mercado de trabalho, quanto na contenção, né? Na proibição, tentar diminuir as estatísticas da violência contra a mulher. Então, esse projeto da deputada Dirce Heiderscheit, ela prevê uma cota, uma reserva, né? De um percentual de vagas nas agências de emprego, tanto públicas quanto privadas, para as mulheres vítimas de violência. Com o objetivo de fazer com que elas tenham autonomia, que elas tenham independência financeira, para assim conseguir retomar a vida, né? Longe dos companheiros agressores. A deputada fala também sobre a importância dessa iniciativa. A gente ouviu, vamos ver? Esse projeto traz a independência financeira, que muitas mulheres hoje necessitam, que por essa questão da violência, muitas vezes o fato de elas serem dependentes dos maridos fazem com que elas sofram calada e não tomem nenhuma providência. Então, agora, esse projeto vai facilitar a vida delas também e a questão financeira vai também contribuir para que elas tomem um novo rumo, uma nova direção e sigam em frente, que é o que nós precisamos. O projeto da deputada já tramitou nas comissões e agora está pronto para apreciação aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Ok, Gi. Vamos falar um pouco da agenda da Assembleia agora. Hoje à tarde vai ter uma reunião da Frente Parlamentar de Acompanhamento de Dados de Óbitos por Covid aqui em Santa Catarina. Gi, qual é a ideia? Isso mesmo. O deputado Kennedy Nunes iniciou esse movimento na semana passada, ele fez um pronunciamento aqui no plenário da Assembleia, reforçando a importância de ter conhecimento dos dados, do levantamento dos óbitos, para ver como que está o atendimento, o tratamento das pessoas que estão com a Covid-19. Então, o deputado pediu apoio dos parlamentares, ele conseguiu as assinaturas necessárias para a criação dessa frente, que vai fazer esse acompanhamento e hoje, então, às 4 horas da tarde, eles já realizam a primeira reunião de trabalho. Além dele, outros 8 deputados integram esse grupo e eles vão fazer, então, a partir de aí, de agora, esse acompanhamento para trazer informações, para tentar evoluir. O deputado destacou bastante isso no seu pronunciamento, para tentar evoluir com relação ao tratamento que está sendo ofertado aos pacientes nas UTIs em Santa Catarina. Essa reunião, a gente vai fazer a cobertura, tanto a TV, a rádio, a agência da Assembleia Legislativa e a reportagem completa, vocês podem acompanhar ainda hoje, então, na TV, nas redes sociais, na rádio da Assembleia e também no site da agência, www.alesc.sc.gov.br. Exatamente. E o que mais a gente tem na agenda da casa para essa semana, certamente? Muitos outros assuntos também, não, gente? Exatamente. A semana vai estar bem movimentada, a gente até tem uma ilustração aí para vocês poderem acompanhar a agenda das comissões. Então, na terça-feira, às 10 horas, a gente começa com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a 1h30, a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano e, às 5 horas da tarde, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Além da reunião desses colegiados, a sessão ordinária, no horário regimental, a partir das 2 horas da tarde. Na quarta-feira, às 9 horas, Comissão de Saúde. Às 9h30, Comissão de Finanças e, em conjunto com a Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos relacionados à Covid. À 1h da tarde, Comissão de Trabalho. Às 5 horas, Comissão de Direitos Humanos. Além da sessão ordinária, às 2 horas, no plenário da casa. E, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, Comissão de Pesca e Aquicultura, logo após a sessão ordinária, que regimentalmente também é realizada às quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Então, a semana bastante bem movimentada e a gente sempre antenado para trazer, em primeira mão, as informações para todos os nossos telespectadores. Isso mesmo. Todas as notícias vão ser divulgadas nos canais da Assembleia Legislativa. E o programa Conecta também. Amanhã ele volta, às 15h para as 2 da tarde, um pouquinho antes da nossa sessão ordinária. Por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Uma boa tarde para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho